Bebê, três garrafas de... Smirnoff Smirnoff, tá ligado? Essa é a Tatiana A gente tá meio doida, cara É, eu só não posso fazer o bafômetro Porque eu não tenho, entendeu? Mas eu consigo fazer um quadro, cara Eu consigo Anda em linha reta Anda em linha reta? Não tem nenhuma linha reta aqui, pô Imagina uma Ih, aí rascou, cara Vai Imagina uma linha reta Vem em minha direção, vai Ah, eu consigo, cara Tá Tô vendo Ah, mas como é? Gente, depois de três Smirnoffs Eu, a Tati E o Papito E mais duas pizzas Isso aqui tá encher a cara, né? Acabamos de chegar do show No bar do Limão, no CTN Hoje é dia... Que dia é hoje? 31 Trinta e um de outubro Trinta e um de outubro Trinta e um... É, você viu como é que tá? Calma, né? Eu vou vim na vida Trinta e um... Trinta e um caramba, hoje é Trinta e um de agosto de dois mil... Trinta e um, sujosa Hoje é trinta, morri é trinta e um Droga, eu botei trinta e um de outubro de DVD Calma aí Ai, que se farsa Hoje é trinta e um de agosto Vim na sua festa Trinta e um de agosto de dois mil e oito É Certo? Só isso? Acho que sim É? Ixi, eu não consigo nem filmar direito Acho que eu ia voltar com o negócio que tá feio Deciso, meu! Smita! Smita! Como é o nome da menina? Dermilovato? Dermilovato Dermilovato Lovato Lovadeus Dermilovato Faga It's serious for you It's serious for me I'm serious for you She's going to be now And I'm going to lie She's going to be Ah, mano, eu sou boa no inglês, cara Você tem que viver cantar em português Imagina isso no português